Se o Chico pinta tão bem, é porque ele tem sentimentos como a gente. E se tem um processo pra ser decidido, não se sabe se ele deve ficar com o Denis ou com esse cara aqui. Ele viveu comigo a vida toda. Chegou o filhotinho lá no circo. E eu o criei. Mas eu o adotei. Ele hoje é como se fosse um filho meu. Meu amigo. Alguém da família a quem se ama. Deixem o Chico decidir. Chico, com qual dos dois você prefere ficar? Ah, isso é ridículo. Pedir pro macaco escolher com quem ele quer ficar? Ele não tem inteligência pra isso. Se ele é capaz de pinta quadros que fazem tanto sucesso, ele é capaz também de decidir o que é melhor pra ele. O Chico é capaz de coisas que ninguém acredita. Ele sabe ser companheiro. E ele é capaz de ser mais amigo que muita gente. É. Ele sabe o significado da palavra amor. Você sabe, Judite? Ah, Denis, por favor, me poupe, né? Delegado! O senhor vai deixar essa palhaçada aqui continuar ou vai fazer cumprir a lei? A ordem judicial é clara quanto à existência de um processo de tutela do macaco. Mas não diz com quem o macaco deve ficar até o fim do processo. E de acordo com os procedimentos legais, ele deve ficar com quem já está, até a decisão contrária. Não, isso é impossível. A guasa deve ser dada ao dono original. E se o Denis quiser lutar pelo macaco, vai ter que ser no tribunal, diante do juiz. Que, obviamente, vai decidir que ele deve ficar com quem criou ele. E não com quem se aproveitou dele pra ganhar dinheiro. Judite, o macaco tem que ficar com o Denis. Ele não pode ser arrancado de uma hora pra outra. O senhor não concorda, vovô? Não, eu acho que a lei deve ser seguida, né? O macaco pertence ao dono do circo do qual ele fugiu. De jeito nenhum, bisujax. Esse macaco é quase gente. Ele tem que ficar com quem ele gosta mais. Jax, existe a lei dos homens e a lei do coração. Qualquer bicho sabe demonstrar quando ama alguém. Deixa o Chico escolher quem ele ama mais. É verdade, eu acho que você tem razão. Seu delegado, vamos deixar o Chico escolher o dono. E se alguém for contra a vontade do macaco, que espere o resultado no tribunal. Eu concordo. Bom, se o senhor, que é um empresário de tanto discernimento, pensa assim, doutor Jax, eu devo me submeter. O macaco escolhe. Mas eu não quero que a Bianca influencie a decisão dele. Eu não tenho nenhuma relação com o macaco. Eu faço a pergunta. Ótimo, meu empresário. Então, faz a pergunta pra ele, então, vai. Chico. Agora é com você. Com quem você prefere ficar? Eu importei você da África. Criei você desde bebê. E o circo sempre foi a sua casa. Zungabo. Zungabo. Foi esse o nome que você deu pra ele? Mais um motivo pra ele ter fugido. Chico. Eu te dei casa. Eu te dei comida. Mas não é isso que eu quero te dizer. Eu quero te dizer... Que você me deu muito mais em troca. Hoje... Eu não conseguiria mais viver sem você. Você é o melhor artista que eu conheço. É o melhor amigo que eu tenho. Vem, Zungabo. Eu e o pessoal do circo... Estão sentindo muita saudade suas. Fica comigo, Chico. Se eu... Significar alguma coisa pra você... Eu vou te dar uma coisa... Até a próxima. E aí, por favor? Eu não sei. Ele me desculpe. Isso é isso. Ele me desculpe. Ele me desculpe. Obrigado.